Olá, meu nome é Daniel Oliveira, proprietário do Instituto Daniel Oliveira e com esse vídeo eu venho revelar a surpresa com relação à matrícula que eu citei no vídeo anterior. Então, como eu falei no vídeo anterior, a gente está agora com o Amaro Vaz de Souza fazendo uma parceria com ele, que é um grande baterista atuante, com uma técnica absurda, um profundo conhecimento do que faz e uma maneira especial de passar para você. E a nossa novidade é o seguinte, eu não vou te dar desconto na matrícula, eu vou te dar a matrícula, custo zero, free, paga nada, para você se matricular, para você começar a estudar com o Amaro Vaz aqui no Instituto Daniel Oliveira. Então, é muito importante que vocês saibam que isso depende da disponibilidade de vagas, porque já tivemos uma procura muito grande e, então, se você entrar em contato comigo até o final da semana, você pode me achar no número 8108-3238, código diário é 61, porque é Brasília, ou então, você pode também me chamar pelo WhatsApp nesse número. E entre em contato comigo logo, já reserva a tua vaga, que vamos ter o maior prazer de ter você aqui conosco, e principalmente estudando com esse grande baterista, tá bom? Tchau, um abraço! E aí 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 E aí